Na época, na memória, foi o jogo que eu tive a felicidade de marcar o golo que nos apurou para o Europeu. Claro, um trabalho todo de equipa, mas recordo-me tudo da jogada, do golo, dos festejos, do dia. E foi algo incrível e acredito na vida de todas que estiveram lá e que já pisaram aqui na seleção e acredito também de todos que nos apoiam. Acho que temos crescido e evoluído bastante. A aposta no futebol feminino tem dado frutos e, como todos podem ver, nós estamos cada vez melhor. E é esse o caminho. Acho que temos vindo a fazer coisas bastante boas e acho que estamos no caminho certo para alcançar ainda mais. Acho que, enquanto equipa, sentimos muito isso. Sentimos que é um Portugal muito mais ofensivo, um Portugal com muito mais bola, muito mais capacidade. Um Portugal que todas as equipas já respeitam e já dizem calma. Quando é um Portugal que todas as equipas, mesmo a melhor equipa do mundo, acredito que nos respeite, conseguimos ter mais bola, conseguimos desequilibrar mais, conseguimos atacar mais. Isso é fruto do trabalho, é fruto do que o futebol em Portugal está a crescer. É diferente ter um apoio, uma presença ali, que sabemos que está ali, que tu veio ao estádio, veio nos ver, do que saber que estão em casa, o que é bom também. Mas, sim, preferia que fosse um bocadinho mais pertinho, que desce para as famílias e deslocar-se ao estádio, ver-nos, dar um abraço no final do jogo, que é importante. Mas também sei que, de qualquer das formas, eles estão lá. Acho que os portugueses também todos estão connosco, apesar da diferença horária. E isso também é importante e faz-nos acreditar e faz-nos sentir bem.